Que amor é esse que faz assim? Que amor é esse que não liga pra mim? Que amor é esse que deixa a solidão? Que amor é esse que dói o coração? Que amor é esse? Com você queria ser feliz por você que fiz o que fiz solidão O que restou pra mim? Não faz assim, não diga que é o fim Lembra daqueles tempos que passamos, não venha me dizer que foi engano E que não liga mais pra mim O que aconteceu entre nós foi lindo, e agora você vem me dizer sorrindo Diz que ainda me ama, mas chegou ao fim Que amor é esse que faz assim? Que amor é esse que não liga pra mim? Que amor é esse que deixa a solidão? Que amor é esse que dói o coração? Que amor é esse que maltrata demais? Que amor é esse que me deixa incapaz? De ser feliz sem o teu amor? Amor pra mim sempre é amor Mas que amor é esse que dói o coração? Que amor é esse que faz assim? Que amor é esse que não liga pra mim? Que amor é esse que deixa a solidão? Que amor é esse que dói o coração? Que amor é esse que maltrata demais? Que amor é esse que me deixa incapaz? De ser feliz sem o teu amor? Amor pra mim sempre é amor Mas que amor é esse que dói o coração? Que amor é esse que maltrata demais? Que amor é esse que me deixa incapaz? De ser feliz sem o teu amor? Amor pra mim sempre é amor Mas que amor é esse? Jailson Cavaleiros de um forró É uma satisfação ter você cantando aqui comigo Eu que agradeço, Darlan estilizado Obrigado, sucesso, garoto! Eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro Eu nasci, quando monta em meu cavalo Eu sou muito mais feliz Sou louco por vaqueijada Isso é tudo que eu mais quis Eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro Pra ser vaqueiro, eu nasci Boto meu chapéu de couro, meu gibão, meu alazão Vou seguindo a minha vida e peço a Deus a proteção Eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro Eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro Isso é tudo que eu mais quis Eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, boto meu chapéu de couro, meu gibão, meu alazão Vou seguindo a minha vida e peço a Deus a proteção Eu nasci pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro Eu nasci, eu nasci pra ser vaqueiro Pra ser vaqueiro, eu nasci Porque eu nasci pra ser vaqueiro Pra ser vaqueiro, eu nasci Eu nasci pra ser vaqueiro Pra ser vaqueiro, eu nasci Se a tragada do Tarlan estilizada ao vivo Os meus estilizados Sei que você tá sendo prometida E talvez vá para Dubai Tá indo contra a sua vontade Sei que a culpa é dos seus pais Mas eu vou lutar, não vou desistir Sei que só tenho é o meu amor A coisa mais linda da vida Me diz que você não aceitou Lá você vai ter tudo menos os meus beijos Eu sei que lá é lindo, mas vai faltar amor No fundo sei que você ainda me ama Esquece essa viagem, por favor Pra onde você for estaremos juntos Você vai me levar no seu coração E quando lembrar você vai chorar E se arrepender de ter ido então Ainda dá tempo, corre pros meus braços Vou te assumir, eu sei que sou capaz É só você dizer que fica amor E cancela logo essa viagem E não vá pra Dubai Lá você vai ter tudo menos os meus beijos Eu sei que lá é lindo, mas vai faltar amor No fundo sei que você ainda me ama Esquece essa viagem, por favor Pra onde você for estaremos juntos Você vai me levar no seu coração Você vai me levar no seu coração E se arrepender de ter ido então Ainda dá tempo, corre pros meus braços Vou te assumir, eu sei que sou capaz É só você dizer que fica amor E cancela logo essa viagem E não vá pra Dubai E não vá pra Dubai Desejo a você O que há de melhor O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não Sou sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Puxe meus estilizados Quero presentear Com flores pra emanjar Perdi um maraízo Pra gente se encostar Uma viola tocar Pelodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos aluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares Trocando olhares ao anoitecer E a toa é bom demais Olha pro céu sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não Se é sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Cê da Rua, estilizada ao vivo Cê da Rua, estilizada ao vivo Cê da Rua, estilizada ao vivo Hoje é sexta-feira A mais estranha da minha vida Já passou das oites E não toquei em bebida Eu mudei de celular No passado não me achar Da balada tirei meu mão da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração vidurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria Que a mesma boca do dia Que eu beijou, beijou, beijou Não beija mais Que eu beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem o amor de balada Tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria A mesma boca do dia Que eu beijou, 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 beijou E não beija mais Que eu beijar, beijou, 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 beijou Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Nossa foto junto, os contatos já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, o estilizado te espera Mas é que agora só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Nossa foto junto, os contatos já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier, o Darlan te espera Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Cê é o vivo, viu? Cê é da rua estilizada ao vivo Cê é da rua estilizada ao vivo E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado, e o sentimento deve tá arrastado Mas entendo você, e o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou, perder o chão E mais tendo uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E de jolim por tijolim vou reformar seu coração Vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E de jolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão Cê é da rua estilizada ao vivo E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou, perder o chão E mais tendo uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E de jolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E de jolim por tijolim vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão E vai ter amor espalhado nas paredes, né de chão Eu sou mudo, surdo e cego por você Todo mundo enxerga, só você não vê Quando você passa nem olha pra mim Meu corpo está tremendo, o coração sangrando Meu anjo da guarda gemendo e chorando De amor soluçando, me deixando assim Essa paixão louca já virou tortura Tô enfeitiçado, só teu beijo cura Viva essa loucura pelo seu amor Queria um transplante em outro coração De alguém que nunca conheceu você Talvez assim não morra de paixão Meu amor, se você não quer dividir o travesseiro Me deixa ao menos uma vez sentir teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor, mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira A quem me dera tu gostar de mim também Os mesmos estilizados Isso é dar lã estilizado Essa paixão louca já virou tortura Tô enfeitiçado, só teu beijo cura Viva essa loucura pelo seu amor Queria um transplante em outro coração De alguém que nunca conheceu você Talvez assim não morra de paixão Meu amor, se você não quer dividir o travesseiro Me deixa ao menos uma vez sentir teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor, mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira A quem me dera tu gostar de mim também Ai quem me dera tu gostar de mim também Meu amor, se você não quer dividir o travesseiro Me deixa ao menos uma vez sentir teu cheiro Engana esse coração que nem juízo tem Meu amor, mas se quiser amor pra vida inteira Meu sentimento não é brincadeira Ai quem me dera tu gostar de mim também Puxa meus estilizadores Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficar nos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct tá cheio também Mas me fale o nome de alguém Que te perde, você não sei Querer tirar sua roupa Que não quis aproveitar quando cê tava louca Que ao invés de te usar Quis ter mais pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quiser Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quiser Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só me faça esperar Tudo bem É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct tá cheio também Mas eu falo em nome de alguém Que te pegue Seu não sei querer De nossa roupa Que não quis se aproveitar Quando cê tava louca Que ao invés de te usar Quis ter mais pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quiser Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só me faça esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quiser Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só me faça esperar Puxa e meus estilizadores É muito louco quando a gente transa Você é o tipo de mulher Ando percebendo que você tem algo a dizer Diga a verdade, sei que vai doer, mas é melhor assim Não venha disfarçando, querendo me poupar Isso não vai ajudar, sei que vou sofrer, já posso sentir Não fale que eu mereço, uma pessoa bem melhor O vamos dar no tempo, é coisa de momento, não precisa chorar Eu sei que vou ter que sofrer, e ninguém pode impedir Vai ser duro de aceitar, eu vou sobreviver Só não vou poder sorrir Me fale olhando nos meus olhos Diga que tudo acabou Não sinta culpa por dizer Que não quer me ver sofrer Mas que já tem outro amor Puxa! Cé Darlão Estilizado, falando de amor Vamos dar no tempo, é coisa de momento, não precisa chorar Eu sei que vou ter que sofrer, e ninguém pode impedir Vai ser duro de aceitar, vai ser duro de aceitar Que já tem outro amor Não sinta culpa por dizer Que não quer me ver sofrer Mas que já tem outro amor Eu pensei que tudo isso iria passar E fosse fácil te esquecer Esse foi o meu maior erro Ainda continuo amando você Se saudade matasse eu já tinha morrido Você longe de mim é meu maior castigo Pensando em você peguei o violão A saudade bateu Lembrei da nossa canção Lembrei da nossa canção Eu tô com saudade do gosto da tua boca Eu tô com saudade de tirar a sua roupa Pra gente se amar Pra se entregar Pra se amarrar Eu tô com saudade do cheiro dos teus cabelos Eu tô com saudade de sentir seu corpo inteiro Pra gente se amar Pra se entregar Pra se amarrar Porque o bom da vida é namorar Se saudade matasse eu já tinha morrido Você longe de mim é meu maior castigo Pensando em você peguei o violão A saudade bateu Lembrei da nossa canção Lembrei da nossa canção Eu tô com saudade do gosto da tua boca Eu tô com saudade de tirar a sua roupa Pra gente se amar Pra se entregar Pra se amarrar Eu tô com saudade do cheiro dos teus cabelos Eu tô com saudade do cheiro dos teus cabelos Eu tô com saudade de sentir seu corpo inteiro Pra gente se amar Pra se entregar Pra se entregar Pra se amarrar Porque o bom da vida é namorar Eu tô com saudade do cheiro dos teus cabelos Música 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 Você disfarça bem Quando diz por aí Que somos bons amigos Como fingir tão bem Mas não me leve a mal Se eu te perguntar Se a amizade faz as mãos gelar Esse sorriso não vai disfarçar Tá ficando vermelho Adoro quando mexe Assim com as sobrancelhas Sabe a vontade que dá É de te apertar Mesmo com as suas astúcias Como se fosse um filho de belúcia Batei uma saudade aí Açúcar no café Me faz lembrar teus beijos Também eu fiz uma playlist de desejos Neles só você pode realizar Batei uma saudade aí Açúcar no café Me faz lembrar teus beijos Também eu fiz uma playlist de desejos Neles só você pode realizar Esse sorriso não vai disfarçar Tá ficando vermelho Adoro quando mexe Assim com as sobrancelhas Saiba a vontade que dá É de te apertar Mesmo com as suas astúcias Como se fosse um filho de belúcia Batei uma saudade aí Açúcar no café Açúcar no café Me faz lembrar teus beijos Também eu fiz uma playlist de desejos Neles só você pode realizar Batei uma saudade Batei uma saudade Batei uma saudade Muito menos com a ingratidão Foi cantando as coisas da tua terra Pra fazer o teu povo mais feliz Uma luz que brilhou lá no sertão Com a força e a bravura de um menino Um estrondo tão forte de um trovão Se alegrava com a chuva caindo Na segura da terra tão rachada Na fome e na seca e a solação Quem duvida da força do destino Nasceu Luiz Gonzaga, rei do maião Eis um homem que tem muito valor Que passou pelos testes dessa vida Transformou as lágrimas do seu povo Em consolo, sorriso e clarida Sua voz ecoou pelo Brasil E cantava com tanta emoção Todo povo a ele aplaudiu Salve Luiz Gonzaga, rei do maião Ei Luiz, onde estás? O que penso que diz? Não fizeste uma revolução Não com armas, nem foice, nem patrão Muito menos com a ingratidão Foi cantando as coisas da tua terra Pra fazer o teu povo mais feliz Satisfação ter você cantando comigo Obrigado Darlan Deus te abençoe meu filho Se eu pudesse te ouvir, tu me dirias Obrigado meu povo do sertão Agradeço a Deus pelo destino Meu reinado tem continuação E orgulho de ser nordestino O solo sagrado do meu país Foi cantando as coisas da minha terra Que fiz o meu povo mais feliz Pra quem acha que eu estou distante Não se iluda, eu tenho opinião Pois eu amo o povo da minha terra Sou Luiz Gonzaga, rei do maião Onde houver um zapumacom passando Um triângulo tocando o estritete Uma sanfona chorando de alegria Com certeza eu estarei presente Ei Luiz, onde estás? O que penso que diz? Tu fizeste uma revolução Não com armas, nem foice, nem patrão Muito menos com a ingratidão Foi cantando as coisas da tua terra Pra fazer o teu povo mais feliz Ei Luiz, onde estás? O que penso que diz? Tu fizeste uma revolução Não com armas, nem foice, nem patrão Muito menos com a ingratidão Foi cantando as coisas da tua terra Pra fazer o teu povo mais feliz E até porque encontraria o teu povo! Tchau, etc! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau? Legenda Adriana Zanotto